Música Papados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o seu ITVC Já estou aqui sentada, aposta, soltou do ouvidos Porque como vocês sabem, eu não acompanho o Big Brother Brasil Assisti os dois primeiros dias e já deu a cota do ano Boa tarde, amiga Agora eu assisto só o final de novo Depende, vai depender do meu amor Eu já estava tão feliz, gente, boa tarde para a nossa audiência que está aí Assistindo a gente por casa, pela live Mas olha, eu estava tão feliz Não, durou pouco, amiga Já queimei todos os cartuchos disponíveis para isso Pessoal, no primeiro dia ela me mandou Queimei a língua, amiga Estou assistindo o Big Brother, eu fiquei super feliz Foi esse dia E o segundo Alegria de pobre durar pouco Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei o que você preparou para a gente Surpresa hoje para mim Você falou que trouxe conteúdo do BBB Por acaso é do Pedro Scooby É, vou começar Você vai começar por ele? Não, vou deixar BBB por último O Pedro está na segunda pauta, eu vou começar com essa primeira aqui Porque é babado Tá, não, aí no final ou em algum momento da nossa conversa Você me explica por que você é fã dele? Eu não vejo o BBB, mas eu vejo seus stories Não, então, amiga, eu vou explicar Eu vou explicar, porque eu não era fã dele Mas eu vou explicar o porquê Vamos começar do começo É, vamos começar do começo Então vai Primeiro fofoca Eu separei um babado Que é um processo que o embaixador Gustavo Lima está sofrendo Por conta de uma música que ele lançou Chamada Bloqueado O nome da música Ele lançou agora no final de 2021 E ele está sendo processado Porque nessa música, Tati Tem um número de telefone Que ele fala, tipo assim Que ele foi bloqueado Que ele vai ligar no número O número é esse aqui, ó 9912-5003 Eu não sei quando ele lançou essa música Que não foi escrita por ele, né? Se eles tentaram ligar em todos os DDDs do Brasil, né? Porque pode ser que eles tentaram ligar lá em São Paulo Onde eles estavam e não deu certo Não tinha Porém, existe o número E você sabe que o brasileiro, né? Não aguenta Viu um número e falou Vou tentar ligar aqui pra ver onde que cai Niki, alguém atende? Sim E a mulher não para de receber ligações Mentira Mas qual que é o DDD? Fiquei curiosa Não sei qual que é o DDD Porém, sei o valor que ela está pedindo no processo 105 mil reais Meu Deus Mas, olha Umas coisas dessas não acontecem com o meu número, né? Não, mas eu não sei, amiga Se acontecesse com o meu A pessoa ia ligar Oi, moça Eu estou ligando porque seu número está na música do Gustavo Deu Na música do Gustavo Lima Eu acho que eu ia ficar feliz Agora um processo Não sei Acho que eu trocaria de número Ah, olha As operadoras de telemarketing o dia inteiro Elas ligando É, ligando Aí imagina ligar Você é a música do Gustavo Ai, meu Deus A gente nem ia se irritar com isso Não Você acha Eu ia trazer aqui, amiga Eu ia fazer vídeo para o meu Instagram Conteúdo Eu ia chegar, amiga Você não sabe da maior A minha O meu telefone É O meu telefone está na música do Gustavo Lima Mas, enfim, né? Vamos aguardar aí o final do... Os desdobramentos disso Do processo O que vai levar Se vai ganhar ou não vai Enfim Vamos aguardar aí os próximos capítulos Agora sim Falando Não aguento Já é o segundo Agora sim Falando de Pedro e Scooby Ó, eu separei aqui Primeiro essas fotos da Luana Por quê? Quero falar dele Para responder a sua pergunta Mas eu trouxe, na verdade Para falar dela Certo Quando ela soube Que o Pedro ia entrar no Big Brother Ela soube pelo Léo Dias Certo E o Léo Dias marcou ela Daí ela fez um story lá Bem assim E ela marcou ele três vezes É, e marcou o Pedro Tipo assim Não estou sabendo que o Pedro vai para o Big Brother Ele não falou nada Mas eu vou acreditar no Pedro Eu não vou acreditar no Léo Beleza Com tudo isso O Pedro entrou e tudo mais Ela falou que não ia assistir Big Brother Que ela nunca assistiu E não é porque O ex-marido O pai dos filhos dela Está lá que ela ia assistir Beleza Deu uma de Tati Simon É Mas assim, né Diferenciado Mas ela não ia assistir Diferenciado porque, né Não é um ex-marido seu que está lá, né amiga? É, verdade Então Mas deu uma de Tati Simon Não, mas Só para completar A parte da Tati Simon Que você não assistia também, né? Não assistia Igual ela Ela também não assistia Assim disse ela Certo Aí Ela O Pedro entrou E tudo mais No primeiro dia de Big Brother O Tadeu mandou um abraço para ela Mandou um beijo para ela Inclusive colocou os stories dela lá Na primeira abertura do Big Brother E ela ficou sabendo por alguém Depois gravou um story e respondeu Ok Beleza Mas aí agora Nesse paredão Que teve Ele foi salvo pelo líder Douglas Já aconteceu um paredão ontem Indicado do paredão Foi a Nayara Zevedo, né? O mais votado ficou Entre Natália Pedro E a Jade Então aí ele Livrou o Pedro E ficou Jade E Natália Preto paredão Com o Luciano Que foi o contra-golpeado Da Nayara Zevedo E ele livrou o Pedro E nesse livramento Ela acorda Quatro horas da manhã Porque eu acho que o telefone Ela não para As pessoas ficam ligando Enfim E gravou um story Nossa, gente Acordei aqui Quatro horas da manhã Com o pessoal me ligando Falando que o Pedro Foi salvo Que bom Graças a Deus, Douglas Tipo assim, ó Valeu, Douglas Pra quem não ia assistir Aí você sabe Que a internet não perdoa Já começou a falar Que ela não ia assistir Que ela já estava assistindo Que ela sabe de tudo Ninguém precisou contar isso pra ela Ninguém E amiga Falando dos dois Eu até pesquisei Pra saber por que eles terminaram Eles tinham um relacionamento De oito anos Eles têm três filhos O Dom De nove anos O Ben E a Liz Que são gêmeos Tem cinco Os dois E por que eles terminaram E nessa pesquisa aí Tá falando que ela se mudou Pra Portugal Por conta de segurança Dos filhos E tudo mais E o Pedro E na verdade O casamento dele Já estava meio fraco E por conta Que ele é surfista O Pedro Ele tinha muito Que viajar Para os lugares Ele não ficava muito lá Então eles decidiram terminar E agora sim Respondendo a sua pergunta Eu não conhecia o Pedro Eu conheci o Pedro Em 2019 Quando a Anitta Assim que ele terminou Com a Luana E a Anitta Começou a ficar com ele Foi aí que eu conheci o Pedro Como a Anitta Nos stories dela Ela postando ele Ele era super De bem pra vida Super Então assim Mas eu achava Que tinha acontecido Alguma coisa entre ele E a Luana Porque o ódio Que ela espalha Nas redes sociais Por ele É muito grande Mas não Não aconteceu nada disso E no Big Brother Brasil Ele é muito Mari Verdun Ele é muito Good Vibes Tipo assim Ele é muito Energia positiva Sabe Então assim Eu me identifiquei Muito com ele Sou muito fã dele Você se viu nele E aí Sua torcida já é dele? Do camarote? Do camarote sim Minha torcida já é dele Apesar de gostar muito Do Douglas E dos outros Mas assim E ele eu tenho uma coisa Que eu gosto E que eu sempre falo Ele tem uma energia boa Que incomoda Porque a casa Tá se sentindo incomodada Porque ele não tá sofrendo Igual uma Nayara Azevedo Né? Quem tá assistindo Tá sofrendo Por causa de um voto Por causa de um monstro Então assim Ele é Gente, tô aqui Né? Eu tenho minha carreira lá fora Se der certo Se der certo Ok Mas no certo Eu vou viver Eu tenho 19 amizades Ele falou Eu tenho 19 amigos É isso que importa Então é por isso Que eu gosto de Pedro Tá respondendo Tem muito tempo ainda? Vamos ver Dá pra ir pra mais um Ah, então Queria falar Voltando no Gustavo Lima Mas é da esposa Do Gustavo Lima Ué, como assim da esposa? Da esposa Porque ela é esposa, né? Mas eles não romperam? Ah Você tá falando da Andressa? Da Andressa, claro Mas eles não romperam Ah, mas eles estão juntos, né? Eles não falam muito Do relacionamento deles Mais como antes Não postam muita coisa Mas eles estão juntos Não ficou muito tempo Solteiros, não Separados, na verdade, né? E eu queria trazer Que ela completou 34 anos no dia 20 de dezembro Maravilhosa Você sabia que ela é mais velha Que ele, né? Não Ela é mais velha que ele Dois anos Ele tem 32 E ela tem 34 anos Maravilhosa Maravilhosa Olha, muito diferente Muito diferente, né? Cabelão Cabelão Meio Pretão Eu achei que já nem Na mesma mansão Eles estivessem mais Olha, eles se encontram Então, na verdade, pelo que eu vejo É, porque agora não é mais assim Eles não moram na mesma casa Ela tem a casa dela em tal lugar Ele tem a casa dele E eles têm uma casa Que eles ficam juntos Nos sinais de semana Né? Não é mais aquela coisa Tipo assim Ah, eu vivo pro meu marido Ele vive pra mim Não, cada um tem o seu ambiente De morar De trabalho, né? Sua vida na rede social Eles postam alguma coisinha Esses dias ela postou Que tava num show dele Mas ela não posta ele Ela posta ela com os amigos E assim Coisa de gente rica e famosa, né? Sim, porque pode tudo Você sabe, né? Entendi Tá bom É isso Então tá bom Amiga, obrigada Te espero o quarto É com o Mari Help Ai, sim Com a sua santa ajuda Se Deus quiser E aí você vai me atualizando Do Big Brother Nos bastidores aqui do programa Te mando no WhatsApp Tá bom Obrigada Um beijo Gente, a casa sua vai ficando Por aqui na sequência Tem pulseira de prato Então fica por aí Não desgruda não, viu? Beijo E amanhã eu tô de volta Tchau